Música Presidente da República lamenta a tampa pessoal Sira nebe serviço e a instituição e o Estado, buca de perdiém. Presidente da República, José Ramuzor Tarteten, autora da competente Sira, tem que refilhar a questão perdiém ba funcionário Sira nebe haló viagem ba município o equipa nebe bot, tamba considera buca de perdiém ma be serviço la efetivo. Tamba nesse estado sujeira ba governo no most entidade competente Sira nebe servi ba estado no povo timor-leste tem que haló gestão diac ba orçamento Sira nebe mag iham. No labele gastro orçamento romantante bot baia viagem Sira deit rodifou prejuízo ba estado de Neem. Ma be precisa prever orçamento nebe adequado ba setor prioridade Sira liuliu educação no Saudi rode contribuir ba processo de desenvolvimento nacional. Claro, haló diálogo ao governo, insisto ao governo, ao parlamento, para tal o oçamento da luz. D'aquilio, coati ao oçamento, perdiam, tamo timor, agora, né, perdiam deito, lá lima. E tamo nem hau canubá fogo, né, agora hau, hau, gosta ba fogo, mas agora hau coa. Tamo hau canubá fogo, né, luigi de presidencia caractuíri. Lá haló o atidá, ma tuira nas bandlín. Tamo sa, láos tamo sir, a domi-háu, tamo sir, a caractu perdiam. Perdiam, né, La guerra, tá… Em hope, é o fãfarbaba, mâna do lixo. Ha. 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 É tu origin zacura, ilegal 요dylam, né, Fa historically ближе. Fa almost ao sector da euro cuirin, Fa actuallywater em 60%, Fa hierinai sara, ve, E a fa, Na habále. Yau pa waa, E a farante na renda, La barate, E a haragate, ve, Ma ha ha. E, portanto, agora o... 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 O Bafó, cara, ele deu... Aos saíram super calão para... Presidência... Presidência Latene, segurança Latene... O Bafó, cara... Ele deu... 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 Enquanto o padrão neve durante a instituição O Estado usa, onde implementa Perdiam dolar americano ratnulo Bacada e Maida, o anjira saiu cedile Para o município, baseado Decreto-lei número ratnulo Barra-rin-rua-sanulo, lorong-ida Fula em dezembro, quando abrazime Dos suplementos remuneratórios ira Para a administração pública Adérito Ximenes, bem-vindo Ximenes, Amém 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 A